Atenção Pará Vem aí, primeira extensão do Pará em chamas E deixando o espírito, o chanto, vigiando o comportamento da loiva Com permão, o fogo arderá contiguamente sobre o altar E não se apagará Na cidade de Vitória do Xingu Nos dias 7, 8, 9 e 10 de janeiro de 2021 Local, Ginásio de Esporte Vanto Alvarens Na Avenida Manuel Félix de Farias, Centro São mais de 40 participantes Entre pregadores e cantores de todo o Brasil Organização Geral Pastor Sir Leite Jesus Presidente Pastor Luiz Carlos e Pastor Wilson Pregadores oficiais Pastor Fábio Tocha Pastor Vanduir da Bahia Pastor Ismael Júnior de São Paulo Se não há aí, se não há aí, eu me peguei Pastor Sir Leite Jesus de Vitória do Xingu Porque o que Deus tem preparado pra você É coisa que o teu olho nunca viu É coisa que o teu ouvido nunca ouviu É coisa que o teu cabeça no teu coração É algo grande e oculto Que Deus tem preparado pra aprender Cantores oficiais Cantora Maricélia Braza Viva Cantor Wagner Aguiar E outros Venha, forme sua caravana E participe conosco Dessas quatro noites de bênção e de vitória Com transmissão ao vivo Pelas plataformas das redes sociais Gravadora Pantoja Castro Gravações de DVD Primeira extensão do Pará em Chamas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL